Recordar é viver diretamente aqui do ensaio técnico da Peruche. Estamos aqui com o Fernando Lee, coreógrafo da comissão de frente. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Fê. Muito obrigado. Fê, eu queria saber de você, como estão os preparativos para o Carnaval 2024? Agora é reta final, né, Fê? O pior já passou, todos os perrengues já passaram. Agora a gente está num período de curtir, de sentir saudade, agora que já estamos na reta final. E é isso, esperar pelo grande dia. E com o novo regulamento, o que a gente pode esperar da sua comissão de frente com a Peruche? Com esse quesito aí de surpresa, e aí? A surpresa a gente não pode falar, né, por enquanto. Mas vamos trazer bastante raiz, até porque o pavilhão exige isso, a história da Peruche exige muito isso. E o enredo também pede muito isso, os pés no chão. Então é o que eu posso adiantar para vocês. E a comissão do Peruche está preparada? Estamos preparados, com certeza, esperando todo mundo aí de casa. É isso, Fê. Boa sorte, bom ensaio, bom desfile e tudo de bom sucesso. Obrigado, Fê. Para vocês também. Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua.